Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, Platina! Temos aqui suspeito de ruchadores no servidor, Platina, é isso mesmo. Tem ruchador aqui querendo ruchar no servidor e a gente já sabe mais ou menos pro lado do mapa que ele tá, né? Eu suspeitei ali que eu vi no... achei eles na... no denunciar, né? Na denúncia. Por que que os caras tão fazendo? Os caras fazem a base e colocam só uma banquerzinha de madeira, troca. E aí os caras pegam e dão liberação, guardam o loot, né? Trazendo a banquerzinha de madeira e dão liberação. Então eles aparecem em qualquer outro lugar do mapa. Aí você vai olhar na denúncia, denunciar pra saber onde que tá os caras. Aí você vai achar eles no outro lado do mapa, totalmente ao contrário de onde eles têm a base deles, né? Cheio de loot. Mas como o Alpha é esperto, o Alpha é inteligente, então... Não vai ruchar no servidor do Alpha, não adianta. Aqui, troca, foi onde eu suspeitei. Eu vi que eles estavam dando liberação aqui perto quando eu tava fazendo ronda, né? Porque como eu disse, a gente tá fazendo ronda 24 horas no servidor, tá? A gente ganhou o servidor sem raidar ninguém, tipo, no segundo dia já. E a gente não precisou de raidar ninguém. Todo mundo saiu do servidor de respeito com a família Alpha. Respeito o Alpha, rapaz. E é isso, troca. Agora eu vou fazer aqui uma coisa, porque eu sei que eles estão aqui perto, tá? Eu sei que eles estão bem aqui pertinho mesmo, porque eles já estão aparecendo na denúncia. Estão dando liberação pra poder não aparecer aqui na denúncia, mas já vi eles aqui. Esses caras que estão se matando também são inimigos da gente, tá? Arruchando o servidor também. É eles... Ali, ó. Ó a bancair ali. Meu Deus, eu tava do meu lado e não tava vendo, cara. Tem lógica. Olha só, tropa. A bancair dos caras tava do meu lado e eu não tava vendo. Esses caras que estavam se matando aí, tropa, eles disseram que estão fazendo missão do mapa, né? Mas como o Alpha é inteligente, o Alpha não vai acreditar nisso, né? Eu não acreditei, tropa, porque quem faz missão do passe vai num servidor mod, né? Porque você não perde nada, você não... Aí servidor mod é tropa. Pra quem não sabe, não joga esse jogo, o servidor mod é como se fosse uma sala personalizada lá no Free Fire, tá? Então a gente entra pra fazer missões do passe, que é a mesma coisa do passe do Free Fire como outro jogo qualquer, né? Você tem que fazer aquelas missões pra poder liberar os itens lá do passe de Elite, certo? Aqui é o famoso bugzinho de mira, né, tropa? Depois que saiu aquela, arrumaram aquela de você ficar virando a câmera, né? Então é isso, eu achei a bancair dos caras, realmente é a bancair deles, né? Eles estavam aqui na denúncia, como vocês puderam ver. E eu chamei agora o Platina lá da base pra poder ver Platina, traz as bombas e vamos raidar porque eu achei a bancair deles. Então ele trouxe as bombas aqui, me alcançou aqui no carro e eu trouxe minha arma também, minhas roupas, minhas coisas. Bom, na verdade eu esqueci a minha roupa, né? Olha o bootzinho ali, já ia parar no carro e ia meter bala nesse Platina. Platininha, quer ruxar no servidor do Alpha, Platininha, Platininha, nada de ruxar no servidor do Alpha. Eita, ave maria, o Alpha comprou a carteira, tropa. Já estamos chegando aqui, já vamos meter uma bombinha ali, vamos pegar todo o loot deles, que com certeza deve ter muita arma. Porque os caras não querem ruxar no servidor, tropa. Pra eles não compensa mais, né? Porque como a gente tá muito forte, pra nós é como se fosse um servidor morto, tropa. Tem muito item, muito loot, muito loot mesmo. A gente não tem nem lugar pra colocar mais loot. É muito loot, tropa. E a gente tem muito stealth, a base tá praticamente 100% em stealth, não tem nem ferro mais na base. No gabinete mesmo tem pouco ferro, mas é stealth só, porque a base tá inteiramente blindada. Então não compensa mais ruxar no servidor pra poder raidar a gente. Pra começar também não adianta entrar em 3, 4 servidor, porque não vai raidar a gente. Não vai raidar porque já tentaram raidar a gente em 3, 4 servidor no início do servidor. E não adiantou nada, os caras saíram tudo, porque viu que não adiantava, não compensava ficar no servidor. Ia ser raidado pela gente. Então não adianta ruxar. O que que eles tão fazendo? Eles pegam e constroem a bunker, né? Geralmente é quem tá ruxando nesse servidor agora. Que nem esses caras aqui, eles já estavam no servidor, tá, tropa? Eles já estavam no servidor e foram raidados, tá? Daí saíram do servidor e agora eles tão voltando porque tá no final do servidor. Já tá quase na hora da medalha. Então eles vêm, fazem uma bunkerzinha escondida, num lugar bem escondido do mapa e enche de arma. Por quê? Porque daí no dia da... Nossa, faltou... Agora é 12 C4 e uma peida, né? Então... Deixa eu só esperar, explodir pra não fazer barulho. Beleza, 12 peida e uma C4. Ah, bamba, mas... Cuidado aqui, Splat, Platini! Ah, bamba, mas... Beleza, tropa, agora vamos ver se eles realmente... É, realmente, tropa, foi o que eu pensei mesmo. Eu tava meio em dúvida ainda, não sei se era mesmo isso que eles estavam fazendo. Mas realmente eles fizeram muito cartão de sala, né? Como eu disse, ó, roupa de Stel. É, muitas armas, né? Não tem munição. Então é provável que eles iam aumentar uma coisinha aqui do lado. Iam colocar a forja pra poder fazer munição, né? Iam guardar bastante munição pra atrapalhar no dia de entregar a medalha, né, tropa? Então eles iam ficar guardados aqui, esse aqui, né? Escondido. E não iam entrar no servidor. Eles iam entrar só no dia de entregar a medalha. Porque daí se ele matar alguém e pegar a medalha, ele entrega, né, antes de acabar o tempo. E fica com a medalha, tropa, sem fazer nada. Beleza? Então é isso, mas nem isso a gente vai deixar fazer. Nem aqueles que querem, tipo, subir level, né? Geralmente as pessoas... Os arrinhos chamam de andarilho, né, tropa? Porque os andarilhos que entram no servidor pra poder subir level, né? A vez que tava jogando no servidor, foi a realidade que saiu. Antes de subir no level 15. Então antes do servidor acabar, eles entram de novo no servidor e ficam farmando rua, né? Pra poder subir level. Pra poder pegar as moedas lá, né? Que é os 5 mil de moedas que você pega no final do servidor, quando o servidor acaba, beleza? É 12 mil, acho, se não me engano, né? Pra poder upar talento, né? Comprar caixa de talentos. E upar... Pra pegar o 1.8x ou aquelas coisas lá de... Que eu mostrei no vídeo passado, né? Motosserra, aquelas coisas estranhas. Olha, esse tropa tem suspeita demais gente aqui no mapa. Porque agora é aqueles caras que estavam fazendo a missão, né? Dizendo eles que estavam fazendo a missão. Eu não acreditei muito neles, tropa. Então eu fiz uma ronda no mapa, eu achei alguma coisa. Olha, como vocês falam aqui, ó. Esse é o cara que tava morrendo pra aquele outro lá, né? Dizendo eles que estavam fazendo a missão, beleza? Mas como eu falei pra vocês, nem mesmo andarilho, né? A gente não deixa ficar no servidor. Quer farmar rua, quer subir levo pra pegar dinheiro no final do servidor. Quando acabar, vai pra outro servidor. O nosso ninguém vai ficar, tropa. Nem mesmo andarilho. A gente tá sempre online, 24 horas online. 24 horas online, sempre cuidando, tropa. Ninguém vai entrar no servidor. Muitos ficam reclamando. Ah, entra no servidor, tá chato de jogar o jogo. Porque a gente ganha um servidor. Domina o servidor tudo. Chega no final do servidor, os caras entram e raíram a gente. Cara, raíram é porque você dá moleza, velho. Então não pode dar moleza, tropa. Tem que levar a coisa a sério. E outra, membro do clã, começou a dar trabalho, começou a desdeixar. Cara, tira do clã, velho. Não adianta, não vai pra frente, tropa. Não vai pra frente, beleza? Ó, aqui o cara deixou a base aberta, tropa. Eu já tinha guardado aqui a coisa. Essa base tava aberta, tá? Não fui eu que raidei ela. E eu peguei muito luxo nela, tropa. Peguei muito luxo mesmo. Essas camas aqui tudo é do... É do cara... Daqueles caras que estavam fazendo a missão aqui, lembra? Que estavam se matando. Então eles estavam aqui se matando e tinha muito luxo, tropa. Eu já peguei praticamente todo o luxo que tava aqui, né? Guardei na bunkerzinha aqui do lado. E mandei mensagem pro outro membro do clã pra vir buscar, né? Enquanto eu faço mais ronda, né? Procuro mais gente no mapa. Como eu disse, ó. Eles estavam fazendo a missão, mas estavam com muito luxo, tropa. Então não tem nada de fazer missão. Os caras tão realmente querendo rushar servidor, né? Como eu disse, pegando arma pra poder atrapalhar no dia de entregar a medalha. A gente vai pegar a medalha hoje. Eu vou pegar a medalha pela primeira vez, tropa. Assim, entregar a medalha, né? Afinal, o servidor já tá faltando apenas três dias. E nós estamos aí, tropa. O servidor praticamente serve o mod, porque é muito luxo. Muito luxo, muito luxo mesmo. Muito luxo sobrando. É a primeira vez, né, tropa. Que eu jogo até no final do servidor em clã, né? E é realmente o meu clã. E é a primeira vez, tropa. E eu tô com muito orgulho do clã, tropa. Todos os membros são muito focados mesmo. Realmente focados de verdade. Não são que nem os membros que eu joguei antigamente, né? Uns dias atrás. Que você jogava... Ruxadão eu jogava de boa, né? Os primeiros três dias. Depois tinha que ficar ligando. Tem como você entrar no servidor? Tem como você entrar no servidor? Tipo, ficava só eu no servidor, tropa. Entende? E esses não. Esses aí. Eles que a vez até me cobram pra poder entrar no servidor. Porque os caras jogam muito bem, tropa. E é muito focado. Joga muito bem. Não tem nada de mal pra falar deles. Alguns que não estavam dando certo, né? No clã eu já tirei também. Nós estamos apenas em sete agora, né? Eu falei pra você que ia jogar em oito. Nós estamos apenas em sete. Tem mais um que tá pra entrar. Então eu não posso recrutar ninguém mais ainda. Beleza? Mas assim que abrir uma vaga eu vou entrar em contato com todo mundo que mandou mensagem. Beleza, tropa? Isso aí. Vamos voltando pra base agora. Não tem mais ninguém. Eu achei uma outra bunkerzinha aqui também. Tava aqui do lado. Vou raidar também só pra ter certeza. Essa bunker aqui eu já tinha visto ela no início do servidor. Mas é... Pra ter certeza, né, tropa? Eu vou pegar e vou raidar ela. Porque pode ser que alguém tá usando ela pra poder esconder alguma coisa. Pra quem não sabe isso aqui. Eu não tinha explodido ela ainda desde o início do servidor. Porque eu sei que o cara fez ela só pra fazer missão. Aquela missãozinha que você faz no início do servidor. Que é pra você pegar a vida extra lá, né? Bem, eu fiz a rampazinha aqui. Eu vou pular pra poder não usar combustível. Pulei. Platini! E um conselho que eu dou pra vocês, tropa. Depois que dominar o servidor. Não dá moleza, tropa. Realmente não dá moleza. Porque os caras entram mesmo, tropa. Entram em três, quatro clãs. Pra poder te raidar. Então eles sabem que o servidor tá dominado. E os caras vão dar moleza. Vai ficar o maior tempo do... O resto do tempo do servidor. Os caras vão ficar offline. Então não pode dar moleza, tropa. Não pode ficar offline. Sempre deixa um ou dois. Beleza. Como eu disse pra vocês. Era realmente só apenas uma base de início, né? Aquela que você faz pra receber missão. E o Alpha é doido. Porque o Alpha vai passar debaixo desse barracão aqui. Tá pensando o que, rapaz? Tem, tem, tem. Vai, vai, vai. E aí? E não, rapaz. Respeita o Alpha. Passei. Falei que ia passar e passei. E não. Respeita o Alpha, doidão. Ave Maria, doidão. Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreve. Deixa o like. Fio de Cristo. Platina. O David. É verdade? Feliz. Vamos lá. Então vamos lá. Obrigado.